Andar no escuro sozinho não é uma tarefa nada fácil, né? Não. Pois o medo de encarar a escuridão sozinho e vir um bicho atrás de você já deve quase te fazer cagar nas calças. É mentira, eu sou bem macho. E tenho certeza que jogos também te dão esse medo. E pra você não ter que passar por isso sozinho, hoje eu vou te apresentar os 15 melhores jogos de terror multiplayer disponíveis no Android. Meu nome é Eric, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Black2K. E bora pro vídeo, pois ele só começou! E no 15º lugar temos o jogo Impostor 3D Online Horror. Jogo estilo Among Us. Só que com a câmera em 3D, que com certeza vai te dar aquela sensaçãozinha de medo. Ai nossa, eu tô tremendo de medo. E ali você vai ter 5 modos de jogo diferentes pra jogar. Como o modo máfia com até 10 jogadores onde alguém é um impostor. Modo PvE, PvP, modo zumbi. Onde quem foi infectado também se torna um impostor. E um modo de você ter que se esconder até o final da partida de outros jogadores que vão ser os bichos ruins. Então se você é um bom mentiroso, com certeza vai se dar bem nesse jogo. Porque pra vencer a partida, talvez você precise mentir até pro seu amiguinho. Você mentiu! Mentiroso! E no 14º lugar temos o jogo Last Night. Um jogo de terror onde você vai estar no escuro junto com seu amigo. Pois aqui você pode jogar online com seu amigo pra conseguir sobreviver na escuridão desse jogo. Conseguir resolver os quebra-cabeças. Enquanto explora um hospital, laboratório e mistriosas salas assustadoras. Pra isso você vai ter que coletar itens pra conseguir usar e conseguir sair desse maldito lugar com seu amigo. Ou sem ele mesmo se você for esperto. Deixa ele pra trás pro bicho ruim pegar. É uma boa ideia. Então se você quer um jogo pra se aventurar num lugar escuro. Desvendar os mistérios. Enquanto fica o tempo todo correndo dos monstros. Esse com certeza é o jogo certo. E no 13º lugar temos o jogo Entity Backrooms Multiplayer. O jogo onde você tem que fugir de um lugar aterrorizante. Passando por níveis com inimigos únicos. Que a cada vez se tornam mais assustadores ainda. E o jeito é ficar mais furtivo que puder. E não deixar nenhum inimigo te ver. Porque se eles te verem, você já sabe o que acontece, né? Fudeu de ver! Mas além de ficar fugindo, você vai ter que parar pra resolver vários quebra-cabeças. Pra poder abrir as portas e sair desse lugar. E o bom de tudo é que você pode jogar com até 4 pessoas pra não morrer de susto sozinho. No 12º lugar temos o jogo No Clip Backroom. Um jogo de terror um pouco parecido com o anterior. Ele você pode jogar com até 4 amigos e até conversar pelo chat de voz. E você vai ter vários níveis pra jogar que a cada vez vão ficando mais difíceis. E seu foco também é não deixar com que nenhum inimigo te veja. Porque se ele te ver, você já era. Au! E bagulho em frente do satanás. E pra isso, você vai poder se esconder dos inimigos. Mas nem pare pra olhar pra trás. Porque com certeza ele vai estar no escurinho só esperando pra te pegar. E no 11º lugar temos o jogo Spurgeon Man Online. Um jogo de terror bem leve pra você jogar com seus amigos. Ou conhecer novos amigos caso você não tenha nenhum. E ainda vai poder falar com eles usando o chat de voz. No jogo você vai ter que sobreviver em um labirinto que foi construído por Spurgeon Man. Um monstro que toda noite sai pra brincar de esconde-esconde. Ou melhor, te caçar pra fazer coisas terríveis. Pra matar gente. E pra sobreviver, vocês vão ter que resolver enigmas. Coletar peças pra consertar um elevador. Quando chegar a noite, é conseguir ficar vivo ou correr o mais rápido que suas pernas conseguirem. Olha o demônio! É o diabo! E no 10º lugar temos o jogo Granny Grandpa Online. Um jogo de terror onde você vai encarar uma aventura contra dois velhinhos muito espertos. No jogo você vai estar preso e ter que escapar dos velhinhos. Isso daqui dá uma cadeia. E pra isso você vai poder chamar seus amigos pra jogar e conseguir fazer as tarefas mais rápido. Pois aqui você vai ter que resolver quebra-cabeças, missões. E vai ter objetos pra pegar no mapa que podem te ajudar. E vai ter que fazer tudo isso enquanto mete a fuga nos velhinhos. E no 9º lugar temos o jogo Playtime Adventure Multiplayer. E a escola pode até parecer um pesadelo tem dias, né? Com certeza! Mas já pensou ir pra um acampamento com a professora maluca e ainda ficar trancado no acampamento assombrado? Cê é louco cachoeira! Pois é, aqui você vai poder viver essa aventura e vai poder chamar mais alguns amigos pra desvendar os mistérios, planejar a fuga com eles e sumir das vistas da senhorita T. Sumiu! E pra isso basta encontrar as chaves escondidas e conseguir sair a tempo antes que vocês acabem nas garras dela. E no 8º lugar temos o jogo Paranormal. E se é assim como eu, você não tem medo nenhum de assombração? Aham, sim. Nesse jogo, depois que as luzes se apagam, aí que o jogo começa. Pois já dá aquele arrepio e cada segundo você se pergunta, quem será que tá do meu lado? É você, Satanás! E tudo começa quando você e seu amigo estão trabalhando no escritório na parte da noite. E do nada as luzes se apagam, deixando vocês no escuro total e uma entidade resolve assombrar vocês. E a única saída agora é tentar escapar do fantasma, resolvendo quebra-cabeças, pegando chaves pra abrir portas trancadas e ir sobrevivendo a qualquer custo. E no 7º lugar temos o jogo The Dark Pursuer. Lugares abandonados com certeza dão um pouquinho de medo, né? Ainda mais se você tiver aquela sensação que alguém está te observando e que ela tá na sua cola o tempo todo. Deu me defenderar, hein? E esse jogo com certeza vai te trazer essa sensação, pois nele você vai ter que andar por uma casa assustadora, enquanto tenta sair de lá o mais rápido possível. Caso você queira, você pode jogar com outra pessoa pra você descobrir todos os mistérios que cercam esse lugar. E aqui você vai poder descobrir pistas, explorar pelo lugar e o mais importante de tudo, não morrer. E no 6º lugar temos o jogo Mimicree. Um jogo de terror, onde você pode jogar com até 9 jogadores e alguém foi infectado por uma criatura alienígena que pode se transformar em um monstro, em um humano ou em qualquer um dos mortos. E seu objetivo é matar todos os tripulantes. E a tarefa dos restantes é sair do local antes que todos acabem morrendo. E no jogo você pode usar um chat de voz pra conversar, pode também personalizar seu personagem. E vai ter vários mapas bem grandes pra você explorar, além de poder usar armas pra eliminar o monstro ou sair correndo dele igual uma menininha. Ai, que susto! E no 5º lugar temos o jogo Granny's House. Um jogo de terror, onde você está trancado na casa de uma vovó assustadora. E seu objetivo é tentar sair dessa casa, pois parece que ela não está nem um pouco feliz com a sua visita. Isso é uma falta de respeito. No jogo você vai ter vários modos de jogo pra jogar, como o modo história, que você pode até jogar cooperando com seus amigos. O modo de esconde-esconde, onde você tem que enganar os perseguidores e não deixar que eles te peguem. O modo grande fuga, onde você tem que fugir da vovó perigosa. E muitos outros modos. E além disso, você pode personalizar seu personagem, melhorar as habilidades. E aqui também você pode colecionar personagens e equipamentos, que cada vez tornam sua fuga bem mais divertida. E no 4º lugar temos o jogo The Edge by the Light Mobile. Ah, e eu tenho uma notícia muito boa pra quem é fã dessa franquia. O jogo vai ganhar uma versão mais optimizada e com gráfico muito melhor. Ele é um jogo de terror focado em um assassino, que tenta matar 4 pessoas que estão presas. E que pra sobreviver, vão ter que dar tudo de si pra conseguir escapar. Cedo 4 sobreviventes contra 1 assassino. E cada um vai ter que fazer seu papel nessa história. E se você for um assassino, basta usar suas habilidades pra capturar suas presas e espendurar elas nos ganchos. Agora se você for um sobrevivente... Cê só não morre! ...enquanto conserta os motores pra escapar. O jogo já tá disponível na Play Store. E assim que lançar a nova versão, eu venho avisar vocês aqui no canal. E no terceiro lugar, temos o jogo Spaceman Zero. Já pensou você acordar num lugar todo estranho, desconhecido, sem saber o que aconteceu? Pois a última coisa que você se lembra é que foi sequestrado. Meu que eu tô... Era gostoso na lagoinha. Pois aqui você vai ter que se cuidar e fazer o mínimo de barulho pros monstros não te pegarem. Enquanto você explora e descobre os perigos e uma forma pra você escapar de tudo isso. No jogo você vai ter que resolver quebra-cabeças, coletar itens pra conseguir fugir. E ainda se quiser, vai poder chamar seu amigo pra jogar com você, caso você esteja com medinho de jogar sozinho. É mentira, eu sou bem macho. E no segundo lugar, temos o jogo Ice Scream United Multiplayer. Um jogo de terror cooperativo, que você está numa fábrica de sorvetes. Que pode chamar até mais quatro amigos pra jogar que vão controlar crianças que tem que enfrentar o road. E no caso vai ser o outro jogador que vai ter como objetivo de pegar quem está tentando sair da fábrica de sorvetes. Mas caso você morra duas vezes, você vai virar um fantasma que vai poder só ficar observando seus amigos. Infelizmente o jogo ainda não lançou, mas já está em pré-registro na nossa Play Store. E assim que ele lançar, eu venho correndo avisar vocês aqui no canal. E no primeiríssimo lugar, temos o jogo Captive Horror. Ele é um jogo de terror, onde você é um paciente que estava sendo usado como cobaia de experiências terríveis que deram errado. E você vai ter que se juntar com outros pacientes pra tentar sair desse lugar. Mas com certeza não vai ser uma tarefa fácil. Pois você nunca vai saber qual paciente é seu amigo ou inimigo de verdade. É inimigo ou amigo? É inimigo ou inimigo? E o jogo vai ter uma história com inimigos loucos pra te matar e com uma jogabilidade simples e fácil de jogar. E se você não quiser encarar o jogo sozinho, é só chamar seus amigos pra andarem de mão dadas com você pelo escuro. Então ele é? É. E esse foi nosso vídeo. O link pra baixar os jogos dessa lista vai estar no comentário fixado. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele tapão no like e se inscreve no canal pra não perder mais vídeos como esse. E aproveita também pra conferir mais essa lista com muito mais jogos que vão te deixar bem viciado e é bem capaz de você se tornar um dependente aqui do canal.